Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um... GAY! Me divertindo! Não sei se eu fico com medo ou se eu fico me divertindo porque hoje, gente, eu tô aqui na frente do impostor mas não é ele hoje não, gente. Ai, meu Deus, vamos ver se vocês conseguem ver. Olha aquilo dali, meu povo, olha aquilo lá atrás! Eslendra, Eslendrina, galera, ela mesma. Olha ali, gente. Olha, senhorita Eslendrina. A Eslendrina, galera, pra quem acompanha aí o canal, ela é uma espécie... Ai, mamãezinha, socorrinha, ela parece até a Momo, né, gente? Ela é muito feia. Ela é uma espécie de parente da Granny. Pelo que eu pesquisei, todo mundo falou, tem uma moça que morava com a Granny e ela era a filha dessa moça que morava com a Granny. É meio confuso, né, galera? E aí, eu resolvi vir fazer... Ai! Eu acho que eu fiquei com tanto medo que eu me joguei, galera. Eu resolvi vir fazer aqui esse escape, galera, da Eslendrina no Roblox. Meu povo, eu tô com tanto medo. E parece que, pelo visto, galera, ali no final, ó, eu acho que a gente vai... Ai, minha cabeça! Entrar na Eslendrina. Será que a gente vai descobrir e resolver o mistério dela, gente? Será que vai ter alguma coisa no final? Ai, gente, eu tô com muito medo. Ai, eu tô com muito medo, porque olha só esse olho vermelho dela com essa boca gigantesca. Eu vou deixar de palavra secreta, então, galera. Como ela tem... Ai, você tá se jogando... Você tá se matando antes de entrar na Eslendrina, gente. Vocês sabem, né, que a passarela fininha pra mim é o pior aqui do escape. Mas, gente, eu vou deixar de palavra secreta. Olho, beleza? As primeiras pessoas a comentarem o olho vão ganhar coração, porque o olhar da Eslendrina tá muito assustador, galera. Tá muito assustador. E eu acho que ela faz de propósito de ir colocando esses quadros aqui, galera, pra gente se assustar com ela no meio do escape, né? E cair, que é o que tá acontecendo comigo. Eu tô me assustando com essas coisas assustador. Me assustando com essas coisas assustador é ótimo. Tô me assustando com essas coisas... Ai, meu filho, olha lá, gente. Olha lá se eu não tô dando uma de nube. Ei, voltei tudo! Ei! Eu acho que eu não tinha... Ai, eu tô tão nube que eu acho que eu não tinha parado no checkpoint, galera. Ai, minha Nossa Senhora. Sem nubice, Genatinha. Checkpoint, beleza. Ai, minha Nossa Senhora. Vamos sem nubice. Beleza, galera. Pra gente poder descobrir esse mistério da Eslendrina. Porque eu acho que a gente vai... Ai! Entrar dentro da Eslendrina lá no final, gente. O que será que vai acontecer? Será que vai aparecer a Granny no meio do game? Eu tô muito curiosa. Vamos... Gente, é tática. Ai! Tá meio bugada aqui o controle, gente. Que isso? Tô indo pro lado errado. Eu acho que é medo. É tática da Eslendrina ficar colocando esses quadros assustadores aí. Porque a gente ficou olhando pra ela com medo. Ou desviando o olhar com medo. Né? Desviando, eu acho. Ah, olha lá, ó. Olha lá, ó. É muito nubice que eu tô dando hoje. Eu tô desviando o olhar, galera, com medo. Acho que dá pra ir andando, hein? Não, não dá, não. Tô desviando o olhar com medo de olhar pra Eslendrina. E aí, o que que acontece? A gente fica com medo. E aí, a gente cai. Mas aqui, pelo menos, são os peixinhos bonitinhos. Eu vou tentar olhar pros peixinhos. E não olhar pra Eslendrina. Quem tem medo da Eslendrina, comenta aí. Eu. Eu tô achando meio bugado aqui esse... Ó, vamos ver se eu consigo ir andando. Vamos lá, vamos lá. Ah, lógico que não, né, Renatinha? Gente, eu acho que eu fico olhando pra lá. Tá vendo ali a Eslendrina olhando a gente? E aí, eu acho que eu fico com medo, galera. Eu acho que é isso, ó. Eu vou um pouco mais devagar, sem olhar a Eslendrina. Que aí não dá erro, né? Beleza, vamos lá, galera. Ai, mas tem que olhar a Eslendrina. Senão, você tá roubando, Renatinha. Não, tô roubando, não. Não, eu não quero olhar a Eslendrina, que a Eslendrina tá me assustando, galera. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Pelo menos não tem ela no chão, hein, galera. Quem já jogou esse escape aí da Eslendrina? Eu joguei um escape da Granny, galera. E aqui é o quê? Aqui é no meio que a gente tem que... É, no meio, beleza. Eu já joguei aí um escape da Granny, galera. Quem viu aí? O da Granny foi muito louco, porque... Tinha tudo da Granny. Martelo, tudo. Foi muito... Ai, meu Deus, essas passarelas, gente. Galera, eu tô dando um show de no Bici hoje. Acho que é porque eu tô com medo da Eslendrina. A gente põe ali pra frente, ó. É a Eslendrina. Eu vou tentar pôr uma forma aqui pra gente não dar uma olhada na Eslendrina. E também não sei se porque... Meu dedo tá esbarrando aqui, talvez, né? Não sei. Vamos ver. Ai, eu tô dando um show de no Bici hoje, gente. É muito medo. É muito medo da Eslendrina, galera. Ai, meu Deus. Renatinha não consegue nem andar em linha reta de tanto medo que ela tá. Apareceu de novo aqui, ó. Pra eu comprar. Não quero comprar, não. Eu quero só fugir da Eslendra. Eu só quero fugir da Eslendrina, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Acho que agora vai, hein, Renatinha. Não vai dar uma... Ah, de noob. Beleza. Foi. Foi, galera. E agora? Eita, parece que tem uma casinha ali. Gente, parece que tem uma casinha ali. Será que é igual aconteceu lá no da Granny? Que tinha uma casinha no meio? Que tinha um quarto igual o da Granny? Foi muito top. Ah, não é uma casinha. Não é uma casinha, Renatinha. É do escape mesmo, aqueles quadradinhos. Ai, que isso? Pula! Ai, gente, o que aconteceu? Eu não sei o que tá acontecendo hoje, gente. Sinceramente, que hoje tá difícil aqui pra mim. Hoje não tô num bom dia. Eu acho que eu tô com muito medo da Eslendrina. Tudo que eu faço tá dando errado. Eu não sei se eu tô escorregando o dedo aqui. Que eu tô nervosa. Tô suando, sabe, gente? E vamos ver se aqui dá pra gente ir andando. Vamos ver. Ah, 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 ah. Foi, foi. Ah, mas agora eu vou morrer de medo. Tô com medo de fazer xixi na calça, gente. Medo muito grande. Ai, que tô muito perto dessa boca. Olha isso aqui, gente. Que coisa assustadora esse olho. Ai, meu Deus do céu. Quero ver, não. Quero ver, não. Só quero ir logo pro final. Pra ver se a gente descobre. No final desse escape, galera. Qual mistério... Ai, meu Deus. Qual o mistério da nossa Eslendrina. Ai, falei no ar. Ai, mamãezinha, socorrinho. Meu Deusinho. Hoje tá difícil aqui, hein, galera. Hoje tá difícil. E agora, vamos ver. Beleza. Ainda temos muito escape por aqui, galera. E agora, vamos lá. Vamos pulando. Que a gente vai conseguir se livrar. Ah, 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 ah. Quase. Gente, até me tremi aqui. Aqui dá pra ir andando. Com certeza. Vamos lá. Ah, é só ir rápido. Ah, ah. Agora não dá mais, né? Porque foi lenta. Acho que não dá mais. Vamos ver. Dá, 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 dá. Ai. Gente, que que é isso? Que que é isso que eu tô fazendo esse show de nubice aqui hoje, gente? Perdão, porque tá jogando tão mal hoje. Olha isso, gente. Nem reto eu consigo ir. Olha lá, ó. Agora lascou, né? Passarela fininha. Muito fininha. Com o Renatinha Nubi não combina. Ah. Gente, fiquei até no ar. Oh, vai, Renatinha. Vai que a galera não quer esperar muito. Ah. Não. Galera, eu não sei o que que tá acontecendo hoje aqui, não. Que eu tô tensa daqui. Que meu dedo tá escorregando. Eu tô suando. Ah, meu Deus do céu. É muita nubice. E é muito nervosismo também. Será que a gente vai conseguir descobrir o mistério? Ai, não. Não quero nada disso, ó. Tá escorregando tanto dedo que eu tô clicando em um monte de coisa que não é pra clicar, galera. Oh, meu Deus do céu. Vai, Renatinha. Será que a gente vai conseguir, galera, descobrir esse mistério da eslendrina? Ai, minha nossa senhorinha. Essas passarelas fininhas não dão muito certo comigo, não. Ah, meu Deusinho. Fala aí, galera. O que que vocês acham mais difícil nos escapes? São aquelas partes rápidas? São as passarelas finas? São lugares que você tem que pular de leis? Ai, que que é isso, povo? Vamos fugir. Vamos fugir. Balão. Balão. Mais um balão. Mais um balão. Ai, minha nossa senhora. Balão me lembra o itch a coisa. A eslendrina tá usando de coisas pra gente ficar com medo dela. Olha lá. Beleza aqui. Tá bom. Acho que tô indo melhor, hein, galera. Acho que peguei o jeito, hein. Porque tava difícil. Vamos ver se dá pra ir reto. Acho que dá, ó. Acho que dá, galera. Só o último que não deve dar. Beleza. Aqui, acho que não vai dar, não. Aqui não vai dar, não. Pulo é mais longo. Vamos lá. Ó, eu acho que eu peguei no tranco, hein. Eu acho que era medo da eslendrina, galera. Eu acho que era medo. Ai, minha nossa senhora. Esse escape é longo, hein. Esse escape é longo. Então, não vai caindo, né, Renatinha? Porque é muito longo e você tá muito nubizinha. Então, vamos ver se aqui dá pra gente ir reto. Acho que dá. Ah, agora melhorei. Parece até outra pessoa jogando, né, gente? Ô, minha nossa senhora. Tava muito ruim. Tava muito ruim. Era muito medo. Acho que era dedo escorregando, medo. Ah, meu Deus do céu. Ai, minha nossa senhora. Tô com medo, hein, galera. Vamos lá. Ah, quase. Quase, 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 quase. Tá melhorando. Tá melhorando, Renatinha. Tá um pouquinho melhor. Ó, meu Deus. Quase que eu caí. Ai, minha nossa senhora. De novo. Olha lá. Depois triângulo. Ai. Logo, logo a gente vai dar de cara com as lendrinhas. Eu tô com muito medo. Eu acho que eu já tô prevendo. Ai, minha nossa senhora. Ai, meu Deusinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Renatinha. Ah, me joguei. Tava demorando, né, galera? Tava demorando. Me joguei, galera. Tava demorando, né? Eu tô muito nervosa. Tava querendo ver logo. Quero ver logo, galera. O que que vai acontecer. Imagina se aparece o véio e a véia, galera. Imagina se aparece o véio e a véia no final. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Aparece o véio, a véia e a eslendrina no final pra matar a gente. Aí lascou tudo. Bom, aqui acho que a gente só tem que passar, né? É, Renatinha. Mas do jeito que você tá noob, só passar nos lugares não vai ser fácil, não. Até que foi. Aqui também a mesma coisa, né, galera? Vamos lá. Ai, meu Deusinho. Socorrinho. Vamos lá. Vai lá, Renatinha. Vai lá. Vamos lá, galera. Tô conseguindo, hein? Vamos lá. Estamos indo, galera. Vamos lá. Vai, Renatinha. Vai. Hum, agora é de sorte, hein? De sorte lasca tudo, porque eu sou meio ruim na sorte. Vamos ver. Ah lá, ó. Falei, galera. De sorte tá lascando tudo. Mas vamos ver aqui no azul. Ai, eu escolho sempre o último, galera. Sempre o último. Último. Então, vamos lá. Verde, né? Verde. Beleza. Vamos ver. Verde, azul, será? Aê, pelo menos isso. Verde, azul, vermelho, que ainda não foi. Ó! Ih, vou tentar verde de novo. Vamos ver se vai dar certo. Erramos só o último. Tá indo bem. Então, vamos lá, galera. Verde, azul, vermelho e azul. Vamos ver. Ah, mas também não pode fazer isso, né, Renatinha? De não conseguir andar numa linha reta. Ah! Olha isso. É tanta nubis que eu não tô conseguindo andar na linha reta, galera. Vamos lá. Mas agora vai. Verde, azul, vermelho e azul. Ah, meu Deus do céu! Sempre o último. Sempre o último. É muita falta de sorte sua, Renatinha. Verde, azul, beleza. Vermelho. Ai, mamãe! Não faça isso! E vermelho, né? É, é isso aí. Beleza, galera. Show, vamos lá. Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! E agora aqui. Beleza, vamos continuar pulando pelos lasers. Que a Islendrina não é boba. Deixou um monte de laser pra gente. E agora aqui, vamos dar a volta. Gente, eu acho que esse escape tá... Ah, eu achei que desse pra ir andando, povo. Que nem os outros. Mas não dá, não. Não dá, não. Pra ir andando muito menos correndo. A gente tem que pular mesmo. Ah, meu Deus! Tá difícil hoje. Não sei o que que tá acontecendo hoje aqui, não, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Renatinha. Vamos sem Nubice, porque esse escape parece ser longo. Não parece ser longo igual o do It, né? Foi o do It que a gente... Que no meio deu problema do game. A gente já tava jogando há quase meia hora, galera. Ó, mas parece ser longo. Mas eu acho que a gente já já consegue vencer. Bora lá. Aqui. Será que a gente tem que pisar nos vermelhos? Ou não pisar nos vermelhos? Vamos ver. Pisar nos vermelhos. Bora lá, galera. Pisando nos vermelhinhos, povo. Vamos lá. Tá tudo bem. Tá indo bem. E tudo ótimo. Aqui eu acho que... Ih, será que é de sorte? Ou será que dá pra gente ir reto, ó? Ai, é de sorte. Ai, é de sorte. E eu não tenho muita sorte. Então vamos tentar aqui. Aqui. Ah, viu, gente? Que lasqueira! Então os dois daqui, será que é tudo por aqui? Vamos ver. Não, não é tudo por aqui. Gente, muito difícil esses de sorte. Porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho muita sorte. Vamos ver se pra cá agora. Ó, ó, ó. Pra cá. Não! Ah, minha nossa senhorinha, Renatinha. Vai! Então vamos pra cá. Pra cá. Pra cá e pra cá. E agora pra cá? Foi, hein? Foi, 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 foi. Será que a seta a gente consegue ir andando rápido? Vamos lá. Acho que sim. Acho que sim. Ah! Mas é muito noob. Galera, perdão. Porque hoje eu tô dando um show de noobice no escape. Eu não sou ruim assim no escape. O que que é isso? Ó, ó. É só ir pelo meio, Renatinha. Ah, meu Deus. Fica fazendo um zigue-zague aí. Tá tonta? Tá tonta de susto, meu Deus. Tô tonta de susto, galera. Hum, esse... Ai, mamãezinha! Esses daqui eu fico meio ruim, hein? É meio ruim, né, galera? Ah, mas é só pular aqui, será? Vamos ver? Foi, beleza. Aqui a mesma coisa, né, galera? Vamos lá, vamos pelo cantinho. Cantinho, beleza. E aqui já foi. Chegamos. Um monte de planetinha, né? Que é comum nesses escapes daqui. Esses planetinhas... Eu acho... Eu chamo de planetinha, né? Parece Saturno, né, galera? Que é aquele planeta que tem os anéis em volta, né? Parece. Beleza. E agora? Vamos ver, vamos ver. Falta pouco, hein, galera? Falta pouco, hein? Falta pouco, hein, galera? Falta pouco. Vai lá, Renatinha. Vai lá. Tamo quase chegando. Vamos lá, vamos lá. Tamo quase lá, povo. E agora que... Ai, minha nossa senhora. Essas... Ai, que isso, ó. Não quero comprar nada, não. Tá me oferecendo coisa só porque eu tô jogando muito mal? É isso mesmo? Tá me oferecendo mais coisa pra ajudar porque eu sou ruim? Ah, meu Deus. Gente, hoje tá a lasqueira aqui, hein? Nunca demorei tanto pra terminar um escape. Ai, no final, galera. Ah, meu Deus do céuzinho. Vai lá, Renatinha. No final, a morte foi só eu falar que eu tô ruim. Que o jogo tá me oferecendo até aqui algumas formas de conseguir pra eu comprar. Vamos lá. Vem aqui pra cá. Esse final eu vou ver aqui. E beleza. Eita, passarela fininha transparente, hein, galera? Passarela... Passarela... Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se... Eu tava vendo se tinha laser e eu não tava enxergando, né? Será que isso aqui conta como laser? Tá vendo, gente? Mas eu acho que é só a junção dela. Eu acho que não conta, não. Beleza. Até que foi fácil, porque essa passarela é um pouco mais grossa. Ai, minha Nossa Senhora. Tamo quase chegando lá na Eslendrina, hein, galera? Eu acho que é só mais essa volta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero, né? Ai. Vai, Renatinha. Agora as âncoras. Belezinha. Ai, meu Deus do céu. Esse escape da Eslendrina não tá fácil. Eita, tô presa. Esse escape da Eslendrina não tá fácil, hein, galera? A Eslendrina pegou pesada, hein? Eu acho que a Eslendrina pegou pesada no escape. O que vocês acham? Oh, meu Deusinho, tô com medo. Vamos lá. Vamos lá, gata. Ai! Ah, agora entendi. Beleza. É o do rápido. Vamos tentar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vai. Vai, Renatinha. Ah! Ah! Bora tentar ir pulando pra ver se a gente consegue controlar um pouco melhor, porque tá lasqueira, hein? Oh, meu Deus. Quase. Vai, pula. Oh, meu Deus. Quase. Foi, foi, foi. É, dar uns pulos ajudou, galera. Então, vamos lá. Peguei o checkpoint. Espero, assim, né? Gente, tá muito perto da Eslendra. Eslendra, minha amiga Eslendra de anos. A Eslendra. Olha a intimidade, galera, com a Eslendra aqui. Beleza, vamos lá. Vamos lá, galera. Acho que agora vai, hein? Eita, vai. Pula. Pula. Vai logo, cara. Cara, a Eslendrina tá esperando pra engolir você, Renatinha. É, eu não tenho muita pressa, né? Pra ser engolida pela Eslendrina, gente. Eu espero que não seja engolida pela Eslendrina. Eu espero apenas que a gente descubra o mistério dela. Será que dá pra ir andando aqui? Acho que dá. Ai, quase, quase, quase que deu. Mas vamos ver aqui. Aqui é melhor não arriscar. Estamos quase chegando, galera. Ai, minha Nossa Senhora do Céu. Olha isso. Acho que só falta uma volta, galera. Acho que só falta uma volta. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo da Eslendrina. Eu não sei o que ela vai fazer com a gente quando a gente chegar lá, galera. Vamos lá, mas vamos tentar, né? Vamos ver, vamos ver. Olha isso, galera. Ai, meu Deus. Acho que agora é só pular aqui. Vamos. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. E agora nos triângulos, galera. Vamos lá. Ai, quase que eu caio, galera. Mas vai lá. A gente tá conseguindo. Tamo indo bem até. Ai, foi só eu falar. Quase que eu caio do lego. Tamo indo bem nada. Você tá indo bem noob. Isso sim, né? Eu fui bem noob nesse escape. Há muito tempo eu não jogava tão mal num escape. Vamos ver se dá... Olha só. Uh, tamo chegando perto. Vamos ver se dá pra ir rapidinho aqui. Acho que dá. Ai, quase que não, hein? Consegui em linha reta o que tava difícil aqui. Não sei o que que tava acontecendo, povo. Beleza. Olha lá. Tamo indo, tamo indo, tamo indo, Slendra. Tô chegando, hein? Tô chegando, Slendra. Vou te pegar. Ai, não sei o que que aconteceu. Eu pulei, mas não pulou. Vamos lá. Vou te pegar, hein, Slendrina. Você vai ver. De novo. Gente, eu passei direto. Vocês viram? Porque eu pulei e não pulou. Eu espero que não tenha dado nenhum bug. Oh, meu Deus. Tá toda hora, assim, usar o pulo aqui. Espero que não tenha dado nenhum bug. E que tenha pegado aí meu check. Meu checkpoint. Porque eu passei direto e ele aceitou, né? Vamos ver. Até agora. Vamos lá. Checkpoint. Peixinho. Gente, a gente tá muito perto dela. Olha isso. Eu acho que só falta essa voltinha. E eu tô com muito medo. Assumo, galera. Eu tô com muito medo. Ah, meu Deus. Ai, pelo menos o nosso checkpoint funcionou. Tava com medo de ter dado algum bug aqui no game. Igual aconteceu do It, né? Mas não. Parece que o checkpoint funcionou e tá tudo indo bem. Então, vamos lá. Ai, de novo, gente. Oh, lasqueira. Gente, eu acho que eu estou suando tanto. Que tá escorregando o controle. Só pode ser isso. Porque eu tô com muito nervosismo aqui. Pra ver. De novo, ó. Eu vou até devagarzinho. Eu tô com muito nervosismo aqui pra ver. O que que vai acontecer com a Slendrina, galera. Quando a gente chegar dentro dela. Eu não sei se vai dizer o mistério dela. Ou se a gente vai morrer e vai ser engolida pela Slendrina. Quem já jogou aí, comenta, hein? Não, não comenta não. Também vai dar spoiler, né? Não comenta não pra não dar spoiler pra quem tá assistindo. Vamos lá. Vamos lá, galera. E aqui? O que que eu tenho que fazer aqui? É só andar? Ah! Não! Ah! Eu achei que fosse só andar, mas tem que dar uns pulinhos também. Gente, agora aqui o laser. Porque estamos chegando muito perto da Slendrina, hein? Olha lá. Estamos chegando... Ai! Quase, hein, Renatinha? Sabe nem pular em linha reta. Tá difícil hoje. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. A gente vai subir num pé de feijão. E vamos chegar na Slendrina, hein? Subir num pé de feijão. E vamos chegar na Slendra, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chegamos no pé de feijão da Slendra. Vamos ver o que será que vai acontecer, galera. Eu tô com muito medo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô subindo aqui no pé de feijão. Olha lá. Olha lá. Galera, eu acho que a gente vai entrar direto na boca da Slendrina. Não é possível. Não é possível. Eu estou com muito medo. Vamos ver. Olha, quanto mais se aproxima, mais medo eu fico, galera. Pra que eu vou pra lá, gente? Pra que eu vou pra lá? Olha isso. Quem é que quer ir pra lá? Olha o medo disso, galera. Olha isso. Ai, mamãe. Ai, mamãe. E agora? E agora? E agora? Ué? 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 E eu, hein? Será que acabou aqui? Será que é isso? Galera, acabou lá. Eles me jogaram agora para um outro escape. Então, vencemos. Fomos noobs. Fomos não, né? Você foi, Renatinha. Fui. Fui noob. Vencemos. Vencemos, galera. Pelo menos vencemos. Deu tudo certo. Então, galera, deixa muito like. Se inscreve no canal. Não esquece a palavra secreta. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.